A gente fez uma indicação hoje que sugere a gestão, a Secretaria de Assistência Social de criar um programa de doação de lotes urbanos para famílias de baixa renda. A gente sabe que a Autogars tem uma dificuldade na questão dessas pessoas carentes que não tem uma casa própria, que tem que pagar aluguel. E enfim, o município nos últimos anos não tem conseguido isso em voltar a fazer o programa de construção de casinhas. Então tem uma sugestão que a gente dá, que muitos municípios já fizeram também, fazem, que é a questão de doação de lotes. Então você cria critérios para ver quais famílias teriam direitos, você cria as obrigações, o que deve cumprir, quem for beneficiado. É uma sugestão que a gente dá, é uma forma de talvez tentar equacionar um pouco esse problema. Às vezes tem pessoas que até têm condições de começar a construir a sua casinha, a sua moradia, mas às vezes não tem condições de comprar um terreno, até porque o mercado imobiliário, nos últimos anos ele cresceu de uma forma enorme. Por exemplo, hoje qualquer terreno aqui em Autogars, qualquer imóvel, seja aqui na avenida, ou qualquer bairro, ou até onde não tem asfalto, tem um valor salgado. Então imagina para as pessoas carentes esse problema como fica. E até também eu vejo que a doação de lotes para essas pessoas carentes evitaria, por exemplo, o problema da invasão, que é outra questão que envolve a nossa cidade. Então é uma sugestão que a gente dá. Eu espero que a gestão possa olhar com carinho, que avalie essa possibilidade, com certeza seria uma coisa que traria um benefício enorme para essas famílias de baixa renda que ainda não têm e não conseguiram realizar o sonho da moradia própria.